Alô, batidão estroda! Alô, DG! Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein? Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz o quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer balha lhe incomoda Senta, contrai, de frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha E aí, Beat Vieira, tá montando com tudo, gana Alô, batidão estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein Tá querendo meter o passinho, o rabeta nervosa faz um quadradinho Vai no chão gostoso, desce com carinho Ao som do pontinho, em qualquer baile ali incomoda Senta, contrai, de frente, de costa De frente, de costa, de frente, de costa De frente, de costa, de costa O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Na saliçazinha, saliçazinha O seu bumbum vai tremendo na sequência de tomadinha Na saliçazinha, saliçazinha Alô, batidão estroda Alô, DG Mais um hit que vai dominar o Brasil, hein No Brasil 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 Legenda Adriana Zanotto